No dia em que, infelizmente, José Mário Branco deixa o mundo dos vivos, a Fundação Inatel associa-se às homenagens que lhe são prestadas e devidamente justificadas. José Mário Branco entronca completamente na missão da Fundação Inatel, que é defender os valores de Portugal, da genética cultural de Portugal e de uma visão dessa cultura intergeracional e, por outro lado, um objetivo que é de igualdade de oportunidades para todos e de um país mais justo. José Mário Branco é um ícone do país que existiu hoje mesmo, é um ícone de todo o período que seguiu ao 25 de abril e é um nome indossaciável da grande evolução e da grande transformação que significou na música popular portuguesa. Assim, a Fundação Inatel manifesta, neste dia, o seu pesar pelo seu desaparecimento. Dão-nos a honra do manequim para dar corda à nossa ausência, dão-nos o prêmio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Terá-nos a honra do estado e com a palavra-animita. child atrunsco E aí E aí ờ a honra dosan E aí E aí